Volta às aulas com a Giga! Nesse Volta às Aulas, o lugar ideal para você comprar material escolar é na Giga! Só que você encontra a maior variedade com os melhores preços! A maior variedade em mochilas com preços a partir de R$ 24,99! Estojo escolar a partir de R$ 7,99! E mais! Na Giga, você ainda parcela suas compras em até 12 vezes sem nada de juros nos cartões! É isso mesmo! 12 vezes sem juros! A Gigante do CELAR! Vocês já sabem o quanto eu admiro e confio na Oral Unique! Ela está comigo não só cuidando da minha saúde, como também da beleza do meu sorriso! Na Oral Unique, você faz seus implantes em uma clínica premium, completa, com todo o conforto e com a máxima qualidade e total segurança! Implantes dentários! É na Oral Unique! Agende já a sua avaliação! Oral Unique! Por você, sempre o melhor! Tudo o que será notícia em Três Lagoas, você fica sabendo primeiro no RCN Notícias com Ana Cristina Santos! E a gente se encontra de segunda a sexta-feira, a partir das seis e meia da manhã, aqui pela Cultura FM e pela TVCHD! Apoio! Hospital Auxiliadora, 102 anos de cuidado com a vida! Passadeiras.com, especialista em passadoria e soluções para o seu dia a dia! RBM Tecnologia em Certificação Digital, Autoridade de Registro Serasa Experian! Alto Posto Sem Limites, Avenida Olinto Mancini 1160! Estoque e materiais de construção, do básico ao acabamento, a melhor compra pra você! Se crede! Gente que coopera, cresce! Saúde da família é pra gente cuidar com amor! Ainda mais agora, né? E sabe qual é o lugar ideal pra cuidar bem de quem você ama? Vem com a gente! Amor Saúde é a maior rede de clínicas populares do Brasil! No Amor Saúde você tem consultas médicas, odontologia e exames em um só lugar! Você é atendido com todo carinho e por um preço que pode pagar! Aí eu vi vantagem! Marque sua consulta através dos nossos canais de agendamento! Amor Saúde, quem ama, cuida! Tudo o que acontece na segurança pública, você fica sabendo de maneira leve e descontraída no horário nobre da TVC! A sirene tocou, você já sabe! Se liga na TVC, né pulseirinha? Positivo, Rudy! E o nosso encontro é de segunda a sexta, às 5 e meia da tarde, no seu... Pulseira de Prata Apoio! Cacemes! Sempre à frente, cuidando de você! Oral Unic! Por você, sempre melhor! Cartão de todos! Rua Elmano Soares, 322! Pulseira de Prata Quer ganhar um churrasco completo aí na obra? Com direito a carne, carvão, refri e até cervejinha! Acesse jpnews.com.br barra promoções Churrasco! Churrasco na obra! Apoio Dubai Conveniência Felinto Miller 1684 O lado da Tabagaria Dubai RKM Máquinas Aqui tem soluções Tietê Materiais para Construção Clodoaldo Garcia 517 Constroluz Mix Solução de concretagem com alto padrão de qualidade Apoio Mercado e Açougue Fábio Lanches Churrasco na obra! Ah, a gente pode invadir a sua obra também! Nós vamos invadir a sua obra! E vamos perguntar qual rádio você ouve! Se responder Cultura FM, fatura o Churrasco na Hora! Churrasco na obra! Churrasco na cultura! Para valorizar a sua beleza, para resgatar a sua autoestima, para evidenciar o melhor em você! Participe da transformação do programa A Casa é Sua e resgate o que há de melhor em você! Apoio Salão MG Beleza e Estética Fito K Cosméticos Tacata Calçados e Confecções Dona Onça Cosméticos Morena Flor Store Moda Feminina Outlet Lingerie Transformação Mais uma promoção Cultura FM e TVCHD Cultura e TVC Salve, salve RCNers! Começa agora pela sua TVC Canal 13.1 Ao vivo no facebook.com.jpnews.ms E também facebook.com.culturatvc Eu sou Israel Espíndola E este é o seu programa esportivo de Três Lagoas Como é que foi o final de semana, papai? Sussa! Vamos direto para os destaques do nosso programa de hoje Agradecendo sempre a sua parceria Santos despachou o Flu Ó, aí diretor, gostei desse som, hein? Ó, ó que pesado, hein diretor? Bacana! O Santos despachou o Fluminense na Copinha Já está nas quartas de final E hoje tem rodada decisiva Dos times que irão aí Para a Copa São Paulo Juniores Ó, Fernando Schaeffer Isso mesmo, medalha de bronze em Tóquio Esteve aqui em Três Lagoas na sexta-feira E eu fui lá trocar uma ideia com ele Então se liga, Titio! Vai ser esporte, está no ar! O Santos já está nas quartas de final da Copinha É, já se classificou Ô, diretor Diretor, tem mais de 10 mil anos que faz o programa E esquece, chama WhatsApp na tela WhatsApp na tela, então diretor Coloca na tela 992732760 Ó, temos promoções Temos brindes Temos inscrições Então não perde tempo Já faça sua selfie Assistindo este animal cavalado Apresentando o programa esportivo de Três Lagoas Porque quinta-feira Nós iremos sortear aí Inscrição, inscrição para a corrida Você vai correr Vamos sortear também lá do Lendários Burg Você vai comer Tudo Está vendo, Biosi? Como que eu sou bonzinho com você Então, ó 992732760 Agora sim, diretor Vamos para o Santos Que despachou o Fluminense E os meninos da Vila Venceram ontem Quem conta para a gente É ela A Carolzinha A fase do mata-mata Na Copinha está funilando Cada vez mais E ontem os meninos da Vila Despacharam o Fluminense Numa partida com muita emoção Do início ao fim O Santos levou a melhor Sobre o Fluminense E venceu o confronto Por 2x1 A partida aconteceu em Araraquara, São Paulo E garantiu ao Santos Vaga nas quartas de final Da Copa São Paulo de Futebol Júnior O Santos abriu o placar Aos 16 minutos Em um lance Com uma bomba de esquerda Do Lucas Barbosa O Fluminense tentou reagir Mas o Peixe chegou Segundo novamente Com o Lucas Barbosa Aos 40 minutos O camisa 11 Avançou pela direita Ajeitou para bater de perna esquerda E bateu com categoria De fora da área Para ampliar a vantagem Um golaço No segundo tempo O tricolor partiu para cima Em busca do empate A equipe carioca Diminuiu a vantagem Santista Aos 24 minutos Com o John Kennedy Mas insuficiente Para virar o jogo Com a vitória O Santos terá pela frente O Mirasol Que goleou o Bahia Na manhã deste domingo Dia 16 Por 5x1 De volta com RCN Esportes Só jogaço Vamos à tabela Dos jogos de hoje Inclusive agora Neste momento Está rolando Internacional e Palmeiras 1x0 Para o Palmeiras 1x0 Palmeiras Então em cima do Internacional As duas da tarde A uma da tarde Aqui Tem Desportivo Brasil Contra o Cruzeiro Uma da tarde Depois Oeste Versus Canaã E às 18 horas Mato Grosso do Sul São Paulo E Vasco da Gama Só jogão De bola É bicho Cada jogo Caramba Então vamos ficar atentos E amanhã A gente traz tudo O que aconteceu Na rodada Porque já é a fase Mata-mata Fase decisiva Da Copa São Paulo Juniores Olha só Vou caminhar aqui Viu Seu Rosildo Vou caminhar aqui Porque eu vou pra câmera 2 Dia 23 Acontece a corrida lendária Aqui em Três Lagoas E nós Do RCN Esportes Iremos sortear pra você Uma inscrição Quer que eu vou pra cá Diretor? Eu vou pra cá Opa Vem aqui Vem aqui Na 3 Aí ó Programa ao vivo É assim Olha só Tá aqui O nosso amigo Messias Carneiro Dias Que será homenageado Esteve aqui Nos nossos estúdios Falou aí 71 anos Correndo ó A milhão Falou Senhor Israel Faz o seguinte Vou dar uma inscrição Pra você E participar Como não sou besta Nem nada Eu vou presentear Vocês aí de casa Quer correr? Novasco? Então manda sua selfie Para o nosso WhatsApp 9927023 Eu não consigo Rapaz O HD é grande Mas eu não consigo Ainda decorar O nosso WhatsApp Mas manda selfie Aí ó 2760 99273 2760 Manda sua selfie Quinta-feira Eu irei sortear aí Uma inscrição Pra você participar Da corrida Se você gosta de correr Corrida de rua Então tá aí Você pode concorrer aí Uma inscrição Percursos 5 E 10 KM Ó Vai ser bacana hein Nós iremos estar lá Filmando Documentando tudo Pra na segunda-feira Da semana que vem Poder falar aí Da corrida lendária Messias Carneiro Dias Que é aqui de Na verdade ele é do Ceará Mas tem ó Tem muito tempo Já que ele mora Aqui em Três Lagos E será homenageado Então vale a pena Você participar Ainda falando De promoção Ah meu amigo Essa eu tenho Certeza que você Não vai querer Perder Ó Vem aí O Festival Lendário Burg De presente Pra você Pra participar É a mesma coisa Manda sua selfie Pra gente Aqui do programa RCN Esportes Que nós iremos Sortear aí Um ingresso Pro dia 23 Você ir lá Comer lá Ó São 20 estações De hambúrguer Rapaz Hum Que delícia hein Então não perca Essa oportunidade Além do ingresso Além do ingresso Pra você lá Forrar lá O estômago Lá Comendo os hambúrgueres Da melhor qualidade Você ainda Você quer ir saltar No Bug Jump Dois a um Pro Palmeiras Dois a um Palmeiras Em cima do Internacional Dois a um Palmeiras Acabou de chegar A informação aqui Ó Voltando ao lendário Nós iremos sortear Também Aí o salto Do Bug Jump É meu amigo Então Se você tem coragem Lá de comer o hambúrguer Vai ter coragem De saltar no Bug Jump Então Manda a sua selfie Pra nós Que nós iremos sortear Também Se não tiver coragem Tudo bem Vai lá Aproveita lá O festival Maior festival De hambúrguer Da América do Sul Foi isso que eles falaram Vai ser um sucesso Não perde tempo 99273 2760 99273 2760 Ô diretor Vou aqui na câmera 3 Rapaz Tem música de terror aí Diretor Não né Olha só Sexta-feira passada Oi Tem música de suspense Então pode soltar Se você conseguir Ó Sexta-feira passada Nosso amigo Rude Apresentador do TVC agora Quis fazer uma graça Chamou o pessoal aqui Da TV Pessoal do comercial Da rádio Ô Vamos lá em casa Bater um futebolzinho Sexta-feira Depois vamos tomar lá Um isotônico de cevada Aquela coisa Rapaz Ô Teve gente que quase que saiu de SAMU lá Hein diretor Teve pessoal quase saiu lá Do SAMU lá Hein Pois é Por causa do futebol Não é por causa do suco de cevada Não Você só pensa maldade Né seu Rosil Ó O futebol Rolou aqui Ainda bem que esse pessoal Trabalha na TV Porque se dependesse Do futebol Tira as crianças da sala Porque agora vocês vão ver aí Festival de Horror Roda É o número 10 Na camisa Garotinho Bota a bola no chão Passa o benção Na bola Agora ele faz o lançamento Na ponta esquerda Matou a bola no peito Garotinho No número 6 Voltou a bola no chão Vai mais atrás Agora começa Daqui a pouco a mateca Segura mais Garotinho Vem a bola Passa a bola Senhora Nancy Tentou a bola Abertura Esquerda Adiantou demais A bola vai pra fora 25 Pautando 20 minutos Para terminar o jogo E a sua gripe Que não tá aí Ó Zero Também zero I don't go I don't go I don't go I don't go Goal 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 Brasil! 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 Comercial, três atrás. Tá bom. Deixei o Leza, viu, Anderson? Viu, tá garantido. Deu comercial, tá? Rapaz do céu, o gol que eu fiz não filmaram, né? Aí depois falaram, apresentador de esporte não joga a bola. Dei três assistências para o Rude do KTVC e errou as três. As três ele me conseguiu perder o gol. A última assistência que eu deixei livre. Era só fazer assim, só empurrar. Mas é canhoto das duas pernas e perdeu o gol. Eu deixei o meu, filmou lá. Quem fez a filmagem foi o nosso diretor comercial. E é claro, ele foi puxar sardinha para o time do comercial. Agora esses caras do Paraná, deu comercial, deu comercial. Que comercial, rapaz? O time do Paraná é lá no Paraná. Você está em Três Lagoas. Três Lagoas é outra conversa. Galera, brincadeiras à parte. Ó, rápido intervalo, na sequência tem uma entrevista muito bacana com o Fernando Schaeffer, medalha de bronze em Tóquio, que esteve aqui em Três Lagoas. Volto já! Sim, para vencer esse inimigo invisível, é importante estar bem informado. Por isso, diariamente, profissionais da imprensa estão na linha de frente para garantir sempre a informação mais correta e a cobertura mais completa. Para que você fique sabendo com segurança o que de fato está acontecendo. Faça a sua parte. Vamos juntos vencer o coronavírus. Uma campanha aberta. De volta com RCN Esportes, terminou agora Palmeiras 2 Internacional 1. Com isso, o time colorado do Rio Grande do Sul dá adeus à Copinha. E o Verdão passa à frente para as quartas de final. Deixa eu mandar um abraço, Cezinhas Amar Zacarias, a Maria Oliveira, Valderico Moreto, Michele Carolina, a Marlei Gomes e a Juliana Ferreira. Ô, povo bonito! Só de assistir o RCN Esportes já é considerado lindo. Obrigado pela companhia de vocês. Obrigado pela audiência do RCN Esportes da segunda-feira. Na última sexta-feira, o Fernando Schaeffer, isso mesmo, nadador medalhista de bronze em Tóquio, ele passou por Três Lagoas e a gente conversou com ele sobre aí esse pós-Olimpíadas. Se liga na entrevista. Fernando Schaeffer desembarcou na última sexta-feira em Três Lagoas. De férias, o atleta do Minas Clube passou o final de semana em Adradina, onde acompanhou o casamento de um amigo. Medalhista olímpico muito prestativo, atendeu a nossa equipe de reportagem. A medalha de bronze, conquistada em Tóquio, está muito bem guardada. Inclusive, uma medalha 100% brasileira. Justamente o que o atleta prega como exemplo de que é possível ser um medalhista olímpico treinando no Brasil. Eu acho que a coisa mais bacana e mais importante que eu senti foi poder mostrar, principalmente para as gerações mais novas, que é possível chegar lá. E eu acho que o mais bacana é que essa medalha foi provavelmente a primeira medalha que foi 100% brasileira da história da natação. E poder mostrar que a gente pode chegar num grande resultado usando as nossas estruturas aqui do Brasil, aqui de casa, profissionais brasileiros. Que a gente não precisa buscar, às vezes, um programa extraordinário, buscar uma universidade americana, buscar alguma coisa de fora. Não que isso seja um caminho errado, mas que a gente pode usar o que a gente tem aqui em casa, fazer o bem feito e, mesmo assim, ter um grande resultado. E por falar em Tóquio, como esquecer daqueles 200 metros livres? Momento inesquecível para nós, que torcemos muito, braçada, braçada, até a conquista da medalha de bronze. O atleta do Minas terminou aquela prova com um tempo de 1 minuto 44 segundos 66 centésimos, após um final equilibrado entre os que brigavam, principalmente, pela terceira posição. Schaeffer só ficou atrás de dois nadadores britânicos, que faturaram os dois primeiros lugares. O ouro ficou com o Tom Dean, com a marca de 1 minuto 44 segundos 22 centésimos, e a prata foi assegurada pelo seu compatriota Scott Dukan, com 1 minuto 44 segundos 26 centésimos. Na verdade, acho que nem caiu a ficha ainda, né? Às vezes eu estou em casa, sentado no sofá e eu começo a me lembrar, assim, dos momentos, começo a sorrir sozinho, assim, porque realmente é um momento muito especial e é um momento que eu vou levar para a vida inteira e, com certeza, eu quero repetir essa sensação novamente. Esse foi o último final de semana de férias. Nesta segunda, Fernando já cai na piscina de novo, de olho em duas provas. Em maio, o Mundial de Piscina Longa e de Piscina Curta, em dezembro. A gente tem duas competições principais esse ano, é o Campeonato Mundial de Piscina Longa, em maio, e de Piscina Curta, em dezembro. E eu acho que a cobrança é natural e eu acho que a gente tem que aprender a lidar com isso. E se a gente não tivesse cobrança, significa que a gente não é bom o suficiente, né? Então, eu acho que é um privilégio a gente ter essa cobrança e a gente aprender a usar isso aí ao nosso favor. E eu acho que é uma responsabilidade muito, muito bonita a gente ter tantas pessoas que se inspiram na gente. Então, espero poder mostrar para todo mundo aí a melhor natação possível. Bom, já está aí com uns três minutos, já que chegou em Três Lagos. Gostou do clima? Quentinho? É, quentinho, né? Eu estava no avião, já estava vendo o sol já, estava falando, nossa, deve estar quente lá embaixo. Ainda mais, você aqui é do sul de Canoas. Rapaz, 36 graus, está acostumado com isso? Olha, lá faz calor também, mas acho que 36 graus é quente demais. Tá certo, Fernando Schafer aí, um medalhista, atleta do Minas Clube, sargento do Exército Brasileiro, representa o Brasil muito bem. Vocês viram falando, já se preparando para duas provas principais para esse 2022. E é claro que a gente fica aqui na torcida por este atleta brasileiro. teve de passagem, foi para o Andadina, hoje já, inclusive, já está em BH treinando. É, meu amigo, que o ano letivo começou. Antes de ir embora, deixa eu mandar um abraço aqui para minha amiga Leisiane Lima, que está acompanhando através do facebook.com.cultura.tbc. Diretor, em ponto meio, dia 47, está na hora, né, fi? Está na hora também de se alimentar, porque cavalo que corre é cavalo que come. Tchau, fui! Para ver os melhores ângulos da vida, você precisa estar com a visão saudável. Hospital de Olhos de Três Lagoas, ajudando você a ver a vida com outros olhos. Agende já a sua consulta, ligue 673521 1008. Ou faça uma visita, Rua Paranaíba, 1469. Os pontos turísticos de Três Lagoas você já conhece. Venha conhecer também o IP Tradição.